Vocês devem ter visto aí a notícia do estudante lá do Rio de Janeiro, Pedro Arthur Brito, que foi esfaqueado no trem da Supervia, ou seja, o agressor, o bandido, o ladrão, roubou o celular e esfaqueou o sujeito. Só que o pior dessa história, porque isso a gente já está acostumado, é óbvio, né, quem acredita em segurança estatal vai ter que conviver com isso, mas o pior dessa história foi a declaração do próprio estudante, que é a verdadeira vítima. Ele disse publicamente que sente compaixão pelo agressor. Bom, ele pode sentir o sentimento que ele quiser, não é isso que está sendo discutido, eu não estou aqui querendo controlar o sentimento das pessoas, mas eu quero criticar esse tipo de postura, porque é isso que mantém o estado atual das coisas. Se você é vítima de um agressor, de um ladrão, de alguém que vai te esfaquear, alguém que vai te assassinar, estuprar, sequestrar, etc, e você diz que sente compaixão, o que você está dizendo? Qual a mensagem que você está passando? Você está dizendo que a sua vida não vale nada, ou que a dele vale mais que a sua, que ele pode te esfaquear, pode até te matar, que não tem problema, você sente compaixão. Então já começou errado, você tem um desprezo pela sua vida absurdo, chocante, isso choca. Você parece que não tem dignidade nem para se defender e defender a própria vida, a sua própria propriedade privada, que é o seu próprio corpo. Então esse é o primeiro problema. Segundo, há um desprezo em relação à propriedade privada, porque o celular que foi roubado é seu. Se o sujeito, além de te roubar, ainda te esfaqueia, ele está violando duas propriedades privadas, o celular e o seu corpo, e você disse que tem compaixão por alguém assim, então a gente está perdido. Se a gente seguir essa linha de raciocínio, a gente está perdido. Aí a gente vai voltar para a selva e vai ser salvo se quem puder. Agora, de onde que vem isso? De onde que vem essa vontade de falar que sente compaixão por bandido? Eu desconfio que tem uma raiz religiosa aí por trás. Eu não estou dizendo que esse rapaz é religioso, que a família seja, mas provavelmente tem alguma coisa embutida na mente das pessoas que acha bonito você se transformar em um animal de sacrifício, um animal sacrificável. Ou seja, as pessoas podem fazer o que quiser com você e com sua propriedade que você vai lá e vai declarar que tem compaixão. Por que eu estou falando isso? Porque a declaração do rapaz foi a seguinte, ele além de falar que tem compaixão pelo bandido, ele disse que, ele tentou justificar, dizendo que é um ano mais velho e como se isso fosse relevante, é completamente irrelevante. O agressor não tem idade, agressor é agressor, não importa a idade. Se está agredindo, é agressor. E não tem idade que seja justificável agredir alguém. Simples. E segundo, ele diz que o agressor lá, o ladrão, o esfaqueador, não teve as mesmas oportunidades e perspectivas que ele. Pois bem, isso também é irrelevante. Porque para você respeitar a propriedade privada alheia, você não depende de ter oportunidade. E segundo, ninguém tem a obrigação de dar oportunidade para quem quer que seja. É você que tem que fazer trocas voluntárias, você que tem que respeitar a propriedade privada e conseguir criar suas oportunidades e não esperar que o Estado babado é isso ou que alguém vá fazer alguma coisa por você. Então, no fundo, a gente vê um pensamento que é o que torna a realidade do Brasil do jeito que é. Esse tipo de pensamento é que está impregnado no Estado aqui do Brasil e propicia a ação livre dos piores bandidos que você possa imaginar. E aí, com a ajuda das vítimas, seria uma ótima oportunidade para ele atacar, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento ou falar, eu defendo direito à porte de arma. Eu não sei o que ele pensa. Mas ele deveria falar isso abertamente. E não falar em compaixão, que é uma baboseira. Entendeu? Compaixão não vai mudar absolutamente nada. Agora, uma arma mudaria. Se estivesse portando uma arma ali e pudesse reagir e matar o sujeito, acabou. Você não só preservaria o seu patrimônio, o seu celular, como você não seria esfaqueado. Parece que a notícia fala que você está com problema agora em movimento de três dedos. Ou seja, então você não viu nada. Você só perdeu. Perdeu o celular, perdeu o movimento nos dedos e ainda disse que sente compaixão pelo sujeito. É brincadeira, né? E aí 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 E aí